A morte do cantor português Roberto Leal, aos 67 anos, vítima da síndrome da insuficiência hepatorrenal. Ele já vinha lutando há tempos contra um melanoma, um tumor maligno que acabou evoluindo e atingindo o seu fígado, causando a síndrome. No Brasil, o câncer de pele é o mais frequente e representa 25% dos tumores malignos registrados no país. O melanoma, que causou a morte do cantor português, é o tipo mais grave desse câncer e representa 4% dos casos registrados por ano no Brasil. E este é o assunto do nosso quadro de saúde de hoje. Com a gente a dermatologista, doutora Gislaine Secon, que esclarece dúvidas sobre o assunto. Se você tem alguma sugestão de tema para o quadro de saúde, pode mandar pra gente por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, doutora, pra que a gente comece a entender a gravidade desse problema, gostaríamos que você explicasse o que é um melanoma. Mais ou menos, eu dei algumas dicas ali, referentes, por exemplo, a câncer de pele, referente a que é um dos mais agressivos de todos, mas que a gente fosse categorizar. É simplesmente um câncer de pele? Como é que a gente pode entender o melanoma? Sim, ele é um câncer de pele, né? Uma neoplasia maligna, que tem origem nos melanócitos, que são as células que vão produzir a melanina, que é a responsável pela coloração da pele. Sim. É a substância que dá a coloração na pele. O melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele. E, realmente, assim, de todos os cânceres de pele, ele tá em torno de 5%. Sim. Mas ele é o, realmente, que mais assusta, porque é o mais agressivo. É o principal de causa de morte, assim, por câncer de pele. Bom, em quais regiões do corpo pode surgir um melanoma? E quais delas o surgimento é mais comum? Então, ela pode atingir qualquer lugar da pele. Tá. Às vezes, até outros locais, mais raramente, como, por exemplo, embaixo da unha, no olho também, tá? E outras localizações mais raras, né? Mas, tipo, meninge, mas, assim, o mais comum, então, na pele seria na região das costas. Pois é, e eu fiquei, me deu uma curiosidade, assim, porque eu tava lendo o texto antes e a gente foi relatando o que aconteceu com o Roberto Leal, né? E aí as pessoas dizem, poxa, câncer de pele, né? E imagina uma agressão maior na pele, mas aí chega até o fígado. Como é que a gente pode entender essa relação? E isso transforma, realmente, o melanoma em algo muito perigoso? Porque da pele pode alcançar o corpo inteiro, por exemplo, internamente? Sim, dependendo da extensão, né? Do tempo de evolução deste melanoma, ele pode produzir metástases, né? Então, as metástases podem ir pra qualquer lugar do corpo, até fígado, cérebro, linfonodos, enfim. Quais os mais frequentes, né? Qual é o mais grave de todos? Existem diferentes tipos de melanoma ou melanoma é um tipo só? Existem diferentes tipos, né? Que aí mais termos médicos, assim, mas tem o nodular, tem o superficial, o mais comum até é o superficial, que é o inicial. O nodular, que daí já tem um nódulozinho em cima da mancha. Existe também o lentiginoso acral, que seria em palmas e plantas. Tá. E, às vezes, embaixo da unha, subiungueal. Uhum. E também existe o lentigo maligno, que é outro tipo de melanoma, que acomete as regiões mais fotoexpostas, né? Sim. Expostas ao sol, que é geralmente no rosto. Bom, agora, doutora, a gente sabe que é melhor prevenir do que remediar. Então, antes da gente falar dos tratamentos, vamos começar pela prevenção. Que tipo de precauções as pessoas precisam tomar pra não desenvolver o melanoma ou até outro, até mesmo outro tipo de câncer de pele? Vamos começar com aquele áudio clássico, você já ouviu em algum lugar na sua vida, de alguma formatura, o protetor solar do Bial. Mas, realmente, a exposição solar é o maior inimigo e existem outros cuidados que a gente deve tomar? Sim. É o maior inimigo, né? A gente sabe, pelos estudos, que as pessoas que tomaram queimaduras solares, aquelas fortes na infância ou na juventude, têm mais chance de desenvolver o melanoma. Então, a gente pede, realmente, pra evitar esse tipo de queimadura solar, assim, forte. Por exemplo, aquela pessoa que vai lá e toma um... Fica um pimentão vermelho. Um torrão. É. Sim, fica vermelhão. Isso é o mais... É o que tem mais risco de desenvolver. Sim. E também tem a parte genética, né? Então, se a pessoa já tem na família uma pessoa próxima que teve melanoma, né, um parente próximo, tem mais risco de desenvolver também. Sim. E as pessoas que têm mais pintas, no caso, existem pessoas que têm múltiplas pintas. Sim. Essas pessoas têm o risco maior também de desenvolver, têm que sempre avaliar esse tipo de coisa, o dermatologista. Há diferença entre uma pele mais clara e uma pele mais escura? Sim, com certeza, né? A pele mais clara tem mais tendência. Sim. Mais tendência a desenvolver o melanoma. Bom, agora vamos tentar trazer uma boa notícia pra quem tá em casa. Hoje, a medicina já oferece tratamentos eficazes contra o melanoma, né? E existem diferenças entre esses tratamentos hoje, por exemplo, que a gente tem para o combate, até mesmo nos estágios diferentes. Aquele que conseguiu identificar precocemente, acredito que seja mais fácil de tratar. Com certeza, né? Então, sempre o diagnóstico precoce é o melhor, porque quanto mais superficial a lesão, melhor. Então, a gente pede sempre que tiver uma suspeita de um sinal que mudou de cor, um sinal que apareceu de repente, ou então um sinal antigo que mudou de cor ou que cresceu, a gente sempre tem que procurar ajuda, né? Procurar o médico pra avaliar o dermatologista, ou se não tem acesso ao dermatologista, vai no médico pra... ele pode avaliar no médico que, em geral, pode avaliar num posto de saúde, pode encaminhar pra gente, né? Esse é o principal fator, né? Sempre o diagnóstico precoce é o melhor. Depois, né, existem vários tipos de tratamento, né? O primeiro que a gente vai fazer é o diagnóstico clínico, retirar essa lesão, que seria uma biópsia, que no caso, normalmente a gente tenta tirar ela toda, a lesão toda. Sim. E aí vai ser feito essa avaliação com patologista, né? Uhum. Anátomo patológico, e vai ser feito o estadiamento dependendo do grau que está essa lesão, né? Sim. Hoje o tratamento, ele é feito de que forma, quais os recursos que a medicina está implementando pra tratar, e se a chance é grande, né? Hoje é um câncer que a gente consegue, com a tecnologia e com o conhecimento que temos, curar, na maior parte dos casos? Assim, dependendo do grau, sim, né? Então, quanto mais superficial, melhor. O diagnóstico precoce é importantíssimo, né? Se ele é um diagnóstico que ele está mais superficial, aí a chance de cura é grande. Sim. Quais os tratamentos que se usam? Rádio, químio? Normalmente, é a retirada da lesão, tá? E depois, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, depois dessa retirada da avaliação do grau que está, pode ser com químio, dependendo da... né? Hoje em dia já tem novos tratamentos, tem a imunoterapia, que é melhorar a imunidade da pessoa para combater, tem uns outros tipos de tratamento que é para o de choque, de alvo, que a gente chama de pegar no... Mas são quando as lesões estão mais avançadas, né? Sim. Mas o principal é a retirada inicial, né? Depois avaliar outros fatores daí, com o oncologista, com o cirurgião oncológico. Sim. Às vezes tem que ampliar a margem da lesão. No caso, retirou, deu melanoma, tem que ampliar aquela margem, fazer uma nova cirurgia. Existe também o estudo do linfonodo, que é o chamado linfonodo sentinela, que é para ver se ele já foi acometido ou não. Sim. Dependendo do grau. Quando ele é bem superficial, só a retirada e a ampliação da margem já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas aí, como a gente insiste, o diagnóstico tem que ser precoce. Precoce. O mais rápido possível. Exatamente. Para finalizar, dicas e orientações que a gente pode ter no nosso dia a dia para se prevenir, para evitar, né? Mesmo que, tudo bem, se tem uma relação hereditária, temos que ter atenção desde cedo. Mas o cidadão comum hoje, que vai para a praia, e o pessoal costuma achar aqui no Rio Grande do Sul que, ah, praia é só janeiro, fevereiro, um torrãozinho por ano é aceitável. É aceitável, doutora? Não, não é aceitável. E até mesmo no inverno, dia nublado, por exemplo. Ah, não, é dia nublado, eu posso me expor. Principalmente tem que se cuidar. A gente pede, são aquelas recomendações, né? Que todo mundo já conhece, que é aplicar o protetor solar, não se expor ao sol naquele horário mais forte, entre 10 e 15 horas, né? Usar chapéu, óculos, máximo de proteção, evitar aquele torrão. E quando está na praia, quando está na piscina, de duas em duas horas reaplicar o protetor. Duas em duas horas. Uma pergunta final, é uma novidade, a gente está vendo cada vez mais nas praias do Rio Grande do Sul, do Brasil, o pessoal usando aquelas mantas, mantas não, camisetas protetoras de raio UVA, UVB, e o pessoal fica de camiseta manhã comprida na praia. Aquilo elimina a aplicação do filtro solar ou não? Dependendo da fibra, ele pode até, na região onde está embaixo, não precisa até aplicar, tá? Sim. Porque tem, muitas tem, quando tem o certificado mesmo de, por exemplo, UV Ultravioleta 60, vamos dizer assim, ele tem essa eficácia, é bom, e a gente só pede, claro, para aplicar o protetor em áreas que pode pegar sol, por exemplo, aqui no pescoço, aí a gente acha que está protegido, aí não vai aplicar no pescoço, né? Então aplica, né? Onde pode... Mãos também, por exemplo. Mãos. As mãos estão de fora. Toda região que fica mais, assim, perto da borda, né? Sim. Aí tem que passar. Tem que passar. O ideal até, a gente até pede para passar antes de botar... Sim, a camiseta. A camiseta e já... Mas aí naquela, a camiseta protege, não precisa reaplicar, né? Sim. Aquele protetor. Perfeito. Porque ele está protegendo. Uma última dúvida que surgiu aqui no ponto, alguém soprou, né? Um abraço para minha diretora ali, a Marissa Sampaio, que ela quer saber, porque ela é bem branquinha. E aí, filtro 30 para cima ainda funciona, o fator 30? Porque uns dizem, não, mas até 30 protege, o que a gente deve usar? Especialmente eu e a Marissa, que somos bem branquinhos. Assim, a partir de 30 sempre. Tá. A gente pede, se está em uma posição mais forte, até o protetor mais alto, pode ser 50, principalmente no rosto. E funciona? Porque tem gente que diz, não, protetor 50, 60 não funciona mais. Não funciona, ele aumenta a eficácia. Pode, se não é uma porcentagem tão grande assim, do 30 para o mais alto, mas já aumenta a eficácia e também, assim, muitas vezes a pessoa não aplica a quantidade que precisa para ter aquela proteção. Por exemplo, é recomendado uma quantidade X de protetor para ter aquele filtro 30. Tá. Às vezes a pessoa aplica bem menos. Ah, quer economizar. Quer economizar. E aí, às vezes, essa diferençazinha já pode ser um problema. Então, a gente pede para aplicar um fator mais alto, que mesmo aplicando a quantidade um pouquinho menor, pode ser que ele vire já um 30. Sim, entendi. Se a pessoa aplicou pouquinho, vamos dizer assim, mas o certo é sempre aplicar uma camada boa. Generosa, digamos assim. Generosa, é. Também não, né? A gente vai falar para bisuntar a pessoa inteira, mas uma camada generosa. Essa não é a hora de economizar. Economiza no milho verde, na caipirinha, mas no protetor solar não. O assunto é muito sério. E vem chegando o verão, né? Um calor no coração e a gente quer que você curta bem o verão e não passe por uma situação como essa, como é o problema do melanoma. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado por nos trazer as informações e até um próximo encontro. Muito obrigada, até.